Fala galera 4 Canecos, beleza? Eu sou o Rafael e esse é o canal 4 Canecos E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês essa belezinha aqui A jaqueta da WXR Supervent Puxa logo essa vinheta, meu irmão Bom galera, então essa daqui é a jaqueta que eu tô usando faz um tempo já Tô usando ela no dia a dia, usei ela em algumas viagens Inclusive tomei até chuva de granizo com ela que vocês viram aí nos vídeos anteriores Mas gente, eu quero depois aí de uns dois meses usando ela Eu quero passar aqui pra vocês o que eu achei da jaqueta O que eu tô achando da jaqueta E mostrar as características que ela tem Que me impressionaram muito Então a jaqueta Supervent da WXR Ela é perfeita pros dias quentes e abafados Ela é confeccionada em uma mesh larga de poliéster reforçado Que garante o equilíbrio entre superventilação Daí vem o nome Supervent Mas sem deixar de lado a segurança Pois essa jaqueta conta com todas as proteções e ajustes Que garantem segurança para o motociclista A WXR é a segunda linha da marca Tuto Moto Cara, a Tuto Moto é uma marca que eu uso há muito tempo Vocês já acompanharam a viagem que a gente fez pro Chuí Eu usei uma Tuto Moto a viagem inteira Minha jaquetinha linda que fica ali no cantinho E eu também tenho um macacão Meu macacão, uma peça é da Tuto Moto Então eu gosto muito da Tuto E agora eles fizeram a linha A segunda linha deles, a linha mais acessível Que é a WXR Aí galera, não tem desculpa pra você não ter uma jaqueta dessa Porque ela tem um precinho bem barato Aí você fala Pô, mas não deve ter o meu tamanho Tem sim, cara Ela varia desde o tamanho S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL e 5XL Então cara, não tem desculpa pra não ter uma dessa Ah, mas eu sou mulher, não vou achar feminina de jeito nenhum Tem sim, cara Tem tanto masculina quanto feminina, cara A WXR tá vindo com tudo no mercado Além dos protetores que ela tem Nos ombros, cotovelos Concertificação europeia Neoprene na gola pra evitar irritações no pescoço Punho com ajuste com zíper, velcro e acabamento em poliéster Dois bolsos frontais Ajuste na cintura com velcro E refletivos frontais e traseiros Galera, agora eu vou fazer um teste aqui Só pra vocês verem que eu não tô mentindo Vocês vão ver o tanto que essa jaqueta ventila Vou acender primeiro essa lâmpada aqui Vocês já devem tá vendo o reflexo da lâmpada aqui A lâmpada passando aqui através da jaqueta Mas eu ainda vou colocar essa super lanterna aqui De acampamento Militar Tá aqui a nossa jaquetona Agora sente só Olha aqui a manga Tá vendo a lanterna aqui? Olha lá Olha isso Olha isso Aqui Olha aqui ó Olha 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 passando a lanterna aqui Vamos abrir ela aqui Olha Olha aí ó gente Vê se ventila ou não Você imagina Olha isso aqui Olha isso aqui Aqui ó Aqui ó Esse ponto aqui no meio Que a gente tem aqui ó Bem aqui É o protetor de coluna Aqui ó Aqui ó A gente tem as proteções Deixa eu até tirar ela aqui Que fica mais fácil Aqui a gente tem as proteções de ombro Proteção de cotovelo Cara e com certeza É a melhor jaqueta que eu já tive Pra usar no dia a dia Eu cheguei até a viajar com ela na estrada Que foi o dia que eu peguei a chuva de granizo Que eu falei pra vocês Na ida Tava um dia lindo Céu azul Não tinha previsão de chuva Tava um calorão de uns 27 graus Mais ou menos 28 graus E cara Era simplesmente incrível Estar com essa jaqueta Porque ao mesmo tempo que ela deixa ventilar Ela te protege do sol Porque os furos dela Que ela tem aqui Não são furos tão enormes Quanto eu tenho por exemplo Na minha No meu colete de motocross Que eu até já fiz uns vídeos aqui De review dele Há muito tempo atrás Que era o que eu usava no dia a dia Quando tava muito quente Mas ele não protege do sol Já essa aqui Não tive nenhum tipo de queimadura no braço Não apareceu nenhum tipo de De marca né Então eu gostei bastante dela Eu tô usando ela quase todos os dias E se você quiser comprar Essa jaqueta aqui E não só essa jaqueta Mas outras coisas da WXR Quanto luvas com touchscreen né Que você tem ali o dedo Com uma pontinha assim Pra poder Desbloquear o celular né Atender uma ligação e tudo mais Tanto a luva de verão Luva com proteção Jaqueta impermeável Jaqueta feminina Tem de tudo lá Inclusive tem também O macacão Uma peça e duas peças Da WXR Tanto masculino Quanto feminino Cara Eu vou deixar o link Pra você olhar Todos os produtos da WXR Vou deixar aqui na descrição do vídeo Então é fácil Vai na descrição aqui Dá uma olhada Porque vale a pena Bom galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu falou Música Música